Eu tenho raiva de você, porque cê beija vem de pai Na cama cê tem o poder de tirar minha paz Mas dessa vez prometo que é ser pra sempre Você não sai da minha mente Esse meu jogo é caravita lixo, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Juro que eu não morro mais atrás Olha eu correndo pra casa nunca mais Olha eu me acabando na bocado nunca mais Repertório novo do Gordinho Veja que a mão pra cima e faz um N Repertório Giz É Mas dessa vez prometo que é ser pra sempre Você não vai entrar na minha mente Esse meu jogo é caravita lixo, mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Eu juro que eu beijando a bocado nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Olha eu beijando a bocado nunca mais Nunca mais Nunca diga a bocado não vai Show Nunca mais Legenda Adriana Zanotto